Eu não tô reclamando, pelo amor de Deus. Mas pra conquistar alguma coisa... Pra te ver o clube defasado estava o Grêmio. Contratou, contratou, contratou. E não tem grupo ainda. O Grêmio tava no posto. É o que o Baldassi falou, ele montou um time. É, montou um time, mas ainda não deu grupo. Mas com o time tu não ganha. Tu tem que ter grupo. Não, não ganha. O Grêmio vai acabar contratando mais antes do Inter de novo. O Grêmio vai contratar o Michael e o Grêmio talvez traga de novo o Douglas Costa. Mas por exemplo, ó... O Douglas... O Douglas eu não sei ainda. Até posso depois ver com ele se de fato ele vem. Ele quer muito vir. Isso eu sei. Ele já te falou. Não, ele já me falou que quer muito vir. Ele falou... Esses dias eu tô em casa. Era, sei lá, um mês e meio atrás. Ele me liga. Ô meu, preciso voltar, não sei... Do nada. Do nada, ligação. Do nada. Aí eu falei, cara, mas o que que eu faço? Cara, eu preciso voltar, não sei o que. Ele quer se redimir. Ele quer muito voltar, mas enfim. E ele quer jogar com o Renato, cara. E o Renato tem conversado com ele. Eu acho que é importante por ele. Mas o que eu ia te dizer, Faridão. O grupo agora, o Tassiano foi embora e dizem que hoje o Thiago Santos... Sim, tchau. Cara, o Thiago pode xingar o quanto tu quiser, tá? Mas assim, é mais um cara... Enfraquece o grupo ali. E dentro do grupo... Enfraquece o grupo. Na Grêmio TV, nos bastidores, tu viu o tamanho do Thiago Santos para o grupo. Tô dizendo pra torcida. Não, e o que o Suárez fez. E o Paríval sabe o que que ele fez. Exatamente. Mas o cara, é o Tyson e o Edenilson indo embora do Inter. Foram enxotados por parte da torcida.